A todo ciclo, é vida que se renova. É a natureza que pede mudança, quase implora. E na esperança de quem planta com um olho cá, outro no futuro tem paixão, alegria, tem orgulho. E a lembrança de quem um dia passou, deixou saudade e pela força de Deus e do destino, foi embora. A todo ciclo, é vida que nunca acaba. É chão, suor, sangue, é fé inabalada. É coisa que passa de pai para filho, é sonho. E sonho não se escolhe. Se pega na enxada, prepara, acompanha e colhe. E se a dúvida surgir, eu hei de responder. Nessa terra tudo que se planta faz crescer. Um mar de soja, na minha vista se perde. Não há nada igual. E o que dizer, da cor de ouro e riqueza de um milharal. Já o algodão, branco constante, reluz como diamante. E eu, como um amante, contemplo e faço minha oração para agradecer. E já ia me esquecer da verde cana. Tem açúcar, energia, que faz mover. A todo ciclo, a vida se renova. Flor que temem abrir, é sorriso sem demora. É coração que bate no peito e a gente sente no chão. No solo fértil, de onde se tira sustento, o ganha-pão. Agora, se existe algo bonito, sentimento bem íntimo, é a relação do homem com o meio que ele esquece. Mas faz parte. Se soubesse o valor que tem de fato, não fazia rodeio. Tratava na palma das mãos, das mesmas que saem à arte. E esse respeito que se ensina nos livros, onde está? Ele é preciso. Convívio, diversidade, o mundo é feito disso. A todo ciclo, é vida que nunca acaba. É prosperidade que inunda como enxurrada. Um país que tem jeito, de gente boa e amiga. De paixão, coração, que encontra no amor uma saída. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.